Fala rapaziada, aqui quem fala com vocês é o Gustavo e galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo a parceria do Fortnite com a Ferrari, é isso mesmo que você escutar, Fortnite com a Ferrari, parceria e essa parceria galera tá muito, muito, muito top e galera, mas antes de eu mostrar no caso onde que encontra a Ferrari né, no caso onde que eu encontrei E aí, eu vou também fazer o test drive com ela tá, mostrar os detalhes também dela, que tá muito top a Ferrari, mas antes galera, antes de eu mostrar tudo isso, deixa o like aí embaixo, deixa o like, ajuda muito tá, deixar o like e também galera, se inscreva aí no canal, quase 800 inscritos, não sei que a gente já tá com 800, mas também não esqueça de ativar o sininho pra ser notificado de todos os vídeos, então galera, bora lá né, pra mostrar a Ferrari, bora lá Então galera, eu achei aqui a nova Ferrari né, o meu veículo né, que é a Ferrari no Fortnite e galera, ela tá muito bonitinha, olha isso galera, olha isso, ela é muito bonitinha E galera, eu achei ela nesse ponto aqui ó, nesse pontinho aqui ó, deixa eu marcar aqui, achei ela aqui tá galera, nessa casinha aqui, ela está aqui tá, tem 3 spawns aqui no lago da preguiça tá, tem 3 spawns de Ferrari E galera, olha essa Ferrari, mano, não tenho o que falar, ela tá muito bonita galera, olha isso, olha isso, deixa eu pegar uma arma aqui né, deixa eu pegar essa arminha aqui, essa pistola, acho que já dá pra ver Olha galera, começando pelo farol né, olha isso, farol, que lindo galera, aqui também tem o logo da Ferrari né, o loguinho, nada demais Aqui também tem a roda, que tem o logo, essa roda tá muito bonita, isso aqui mais o logo da Ferrari E galera, uma coisa, antes de eu mostrar o interior, essa Ferrari, ela é lançamento de 2021, ela existe na vida real E galera, ela, o modelo dela é 296 e ela é GTB, olha isso galera, ela é muito linda, ela é igualzinha na vida real Olha aqui, até o interior ó, olha isso, é igualzinho da Ferrari véi, igualzinho, não tem como E aqui, vamos ver aqui atrás, olha, o logo da Ferrari, aqui em cima também, olha isso véi, que lindo Aqui ó, que eu acabei de falar pra vocês, que é esse modelo que existe na vida real, e é verdade E aqui ó, né, acho que é só isso né galera, que eu tenho que mostrar pra vocês, aqui em cima fica o motor e tal Mas galera, vamos fazer o test drive, vamos começar a fazer o test drive, deixa eu ver aqui né Vamos entrar nessa Ferrari Galera, mano, olha que barulho, que barulho, o ronco dela, vou ficar quietinho, vou ficar quieto aqui pra vocês verem o ronco dela Galera, olha esse ronco véi, mas é, esse ronco é muito lindo, olha o barulhinho dela Que lindo, deixa eu abastecer ela aqui galera, a gente vê aqui o que, aí eu vou pegar, eu vou fazer os testes com ela Vou ver qual, a velocidade ela pega, e tal, deixa eu abastecer aqui E vou ver galera, que ela funciona com a roda free road, mas acho que é focinho né, eu acho que sim Deixa eu, aqui Olha aqui, olha que barulho bom galera, olha isso véi, que barulho bom ó Olha, por acaso já spawnou uma roda free road aqui Deixa eu pegar aqui Aí depois a gente vê Pra gente ver como ela vai ficar com a roda free road Mas não, bora aqui Bora por aqui Olha o barulhinho galera Essa Ferrari tá muito da hora Olha galera, uma coisa que eu reparei, quando ela troca de marcha, ela salta o foguinho, olha isso Olha, não sei se conseguem ver Olha o foguinho Olha o foguinho Vamos ver a velocidade dela, dessa belezinha agora A gente vê a troca de marcha, que tá muito linda E agora vamos ver quanto ela pega de velocidade, ó Olha isso, ela pega 85 85 Fazer o teste de novo Ela pega 85 Vamos fazer o teste Galera 70, 72 É, acho que o máximo é 85 88, eu não sei É É, o máximo acho que é até o 88 galera Porque pelo que eu vi, as pessoas estão no teste, o máximo é 88 Mas vamos fazer agora o teste de velocidade Porque ela pega com litro, bora lá Meu Deus Meu Deus 117, 116 Galera, acho que o máximo é 117 Eu acho Mas acho que é isso mesmo 117 Como a gente podia ver ali Né Mas Ela é muito linda, galerinha Ela é muito linda Não tem noção Não tem noção, olha isso Olha, olha que bonito Ela é muito linda Mas né galera Bora Bora colocar o pneu aqui nela O pneu nela aqui Vamos ver como ela fica Colocar o pneu Mas acho que quando ela colocar o pneu Ela vai parecer uma Puro sangue Um modelo SUV da Ferrari Galera Ela parece muito Uma puro sangue Olha que linda Ela parece muito Uma puro sangue Que linda Que linda Essa Ferrari Ela parece muito Uma puro sangue Não tem como Olha esse carro Batendo no meu carro Nada a ver Galera Mas ela parece muito Uma puro sangue Vamos ver a velocidade Quando ela pega É galera Ela fica Ela fica lenta Quando você tá Com a sua back road Ela pega C6 E 65 Vamos ver com isso Nossa Ela pega Ela pega 91 O máximo Que eu vi aqui Mas eu acho que é 111 O máximo Galera Ela é muito linda Galera Olha isso Nunca pensamos que é porque Ia fazer uma Ferrari Trazer uma Ferrari Pro jogo Olha isso Que linda Mas é isso galera Esse foi o vídeo Foi bem curtinho Só pra mostrar a Ferrari Pra vocês E é isso É nóis Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Valeu Falou É nóis Tchau